É! Uh! Acústico! Se eu for bem, o que eu faço? Sempre a morte! Como vai ver o molho triste? Que a sua melódica chega? Eu já sei, isso não tem sentido Qualquer coisa é tão longe Que o corpo é louco Tô mal pra mim 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 Cês sabem Que a sua melódica chega a falar Vai! Tô mal pra mim Tenta me detocar E eu continuo Sem saber Sem saber Como eu vou Te sentir Que essa vida te quer parar Eu não sei que é Vossa vida Vai respirar Eu não sei Como eu do cinema E eu não sei Eu não sei Vossa vida Vossa vida Vai respirar A CIDADE NO BRASIL